Muito bom Antes de ser executado pela marinha Gol de Roger Diz Um tesouro lendário existe Ele foi chamado de One Piece Ele o escondeu lá As últimas palavras levaram as pessoas pro mar Eles não pararam e ouvem nada Porque quem encontrava vai ser rei dos piratas Eu era um menino que ninguém acreditava Pra provar que eu sou forte, vou fazer umas cicadas na minha cara Me leva pro mar, chanquis eu quero ser um pirata Aqueles bandidos zombaram de você, como você pode dar risada? Fruto eu comi, agora meu corpo estica com borracha Quero uma kumanomi, não vou deixar esses bandidos zombarem de ti Me jogaram no mar pra morrer afogado Monço na água eu vou ser devorado, chanquis fui só Mas o monço jogou eu sem o pé Eu prometo que eu vou ser um grande pirata Chanquis me entregou seu chapéu de palha E disse que era a coisa mais importante que ele tinha na face da terra Um dia nós vamos nos encontrar e que eu vou te devolver esse chapéu É uma promessa Sabo e esse dividimos esse saque Mesmo que velejemos separados, nada vai acabar com a nossa união Nós somos irmãos O tempo passou Mas o meu sonho não se apagou E cada canto desse mar vai saber quem eu sou Porque eu vou Porque eu vou Um canto maior de sorqueces Sou meu que vai contar o api Prometo que serei Reinos piratas Volguém de luz do chapéu de palha Um canto maior de sorqueces Sou meu que vai contar o api Caraca, maneiro seu porra é isso Tá ouvindo o baixo Ó a porradinha Ó a porradinha